Abertura 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 E nosso nome a derivar O que choisir a direção Soufrir, périr, sem repression Meu papo, café, ouça? Mãe, sem Jesus Meu papo, café, ouça? Mãe, sem Lili Meu papo, café, ouça? Mãe, sem Jesus Meu papo, café, ouça? Mãe, sem Lili A sua graça, eu sou sauvé A lévoie de la croix Arrivée à ma rédemption Quando eles morreram na croix E eles empruntam Eu vou servir Eu vou servir, 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 mon sauve Morrifié par la vida Celui qui é mort Celui qui é mort Pour moi, mes cheveux Outrefois, j'étais revenu Eu vou servir, meu papo, café, ouça? Mãe, sem Lili Morrifié par la vida Celui qui é mort Celui qui é mort Pour moi, mes cheveux Le 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 cheveux Où les vagues Le dirige Je veux servir, 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 mon sauveur Morrifié par la vida Celui qui é mort Celui qui é mort Pour moi, mes cheveux Eu vou servir, servir, mon sauveur Morrifié par la vida Ne l'oubliez pas, rien, rien à vous Oui, soit grand, l'enfant, l'entier Je veux te servir toujours Et des autres Je veux servir, je veux servir, servir, mon sauveur Morrifié par la vida Celui qui é mort Celui qui é mort Pour moi, mes cheveux Ele é sem pé Eu vou servir 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 Amém. 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 Jesus, minha grandeza, Ele quer para mim glorificar Jesus, Ele é sempre o mesmo, Ele salvou o corpo Perfeitamente, Ele quer que Ele seja o seu salvo Ele é quebrou, Ele é confiante Je suis my Rottili Je suis my Rottili ... ... E possoarre pra usar Je suis my Rottili mau retencer Je suis my Rottili Aleluia Je suis my Rottili E posso err pra usar Jesus me sentiu Fante-me, fante-me Jesus criou Toujours o mesmo Que tu sois Enfim de mim Que tu sois Se sauve-te Que tu sois Que tu sois Enfim de mim Jesus me sentiu Que tu sois Enfim de mim Que tu sois Enfim de mim Enfim de mim Ou jamais Sans me refaire Mes péchés Nem me quitte Mais tu vende Enfim de mim A ta classe Enfim de mim o 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 nome que é no topo de todos os nomes da terra e sob a terra. Nós saluamos o nome que nos guardamos, que nos criadores não nos bendemos. Se os malados se guiaram, esperamos que continuemos a glorificar o Senhor Jesus Cristo. Nós sempre bendemos a nos criadores através de palavras, nos bendemos a nossa bem-ela Camille Félix. Nós vamos fazer o nome que nós bendemos aыш. E que nós podemos bendemos a nossa palavra, Senhor. Camille, bom dia, quem Deus te bendemos. Bom dia, Passez Dabr... Bom dia, todos os que estão a falar. nos salvemos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo uma leitura que nós vamos fazer, em Matthias 6, Matthias 6, versículo 25 a 34. Matthias 6, versículo 25 a 34. C'est porquê que eu te digo, não se preocupe por sua vida, do que você comecei, nem para seu corpo, do que você se revêta. A vida não é mais que a comida, e o corpo ou o corpo que o vestido? Olha os oiseus do céu, eles não se amam nem nem moixão. E eles não amamem nem nem a gríder. E o corpo se deixa lhe nourrir. Não valeu-se muito por isso? Quem de vocês, por essas inquiétudes, pode adicionar uma cor de a durada de sua vida? E porquê que você se inquietar sobre o vestido? Ou vestirá-t-il paz a por forte razão? Não valeu-se muito por sua vida. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe que nós vamos comermos, que nós vamos comermos, que nós vamos comermos, de qual nós vamos vermos. a cada dia, que nós vamos comermos, nós vamos comermos, que nós vamos comermos. ou mesmo que apote, e que mette e parolça em pratica espiritualmente. Nós vamos nos brancar e conectar. Nós vamos entrar na prião de adoração e nós vamos adorar os Criadores juntos. Vamos nos brancar. Nós vamos nos brancar. Nós vamos nos brancar. Nós vamos nos brancar. O que é que nós vamos nos brancar, é que nós vamos nos brancar. É que nós vamos nos brancar. É que nós vamos nos brancar. Criadores que criam os Criadores e na Terra. Sur a terra Por um só But Não tem de but L'hom não está na terra Por outra razão L'hom está na terra Justamente Para adorar E glorificar o Criador Quando ele se trata De Criador Então Por outra razão Que existe E L'hom parla de Criador Que é tudo bagaio Para Então O gan só para adorar E glorificar Adorar Criador 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 Le Seigneur Le Seigneur Criador Criador Pren Quelque Atribu Criador Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur da no coração e no pensão. Isso significa que ele é omnipresente, que ele é declarado que ele é omnipresente. Ele precisa de homens e de mulheres declarado, de demonstrar, não só através do coração, mas através do levo. Ele diz que o criador é omnipotente. Omnipotente criador não é um outro homem que posséde ele, que atribua a nenhum outro homem senão que o criador. Nós adoramos. Isso significa deixar a toda a puissance, todo o poder, deixar a toda a autoridade do que ganha e o poder de morte e de vida sobre cada um. Nós claramos, nós admetemos, e isso é que nós continuamos a declarar. O criador é omnisciente. Então, omnisciente significa que nós adoramos a declarar. Nós não adoramos a outra coisa, ou a outra coisa, ou a outra coisa que o homem adorou a criatura. A gente adorou a conhecimento espiritual, claro. Quando alguém adorou a conhecimento, ele adorou a criatura, então a gente adorou a criatura. O homem adorou, ele adorou, ele adorou, ele adorou, ele adorou a criatura. Ele adorou a criatura, ele adorou a criatura. Ele adorou a criatura, ele adorou a criatura. Ele adorou a criatura, ele adorou a criatura. 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 e na vida de cada um ou seja omega ou seja o dernier em outros termos, não pode adorar ou que a nossa que a terra inteira capaz de adorar que o mundo inteira capaz de adorar que cada etre capaz de adorar mesmo que a nature inteira não fazemos para adorar e glorificar Senhor, ensin e adorar non prezante la vida como ofrend adorar non prezante como ofrend adorar e non suri certain ou sele parol sa ou dako que nou ofri la vida como ofrend adoración a ou e chan etre capaz de fazer a mesma coisa e que non capaz de glorificar per 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 non konti sou pendant ap temwany avek lev nou gen pil nan fre nou yon sen yon atre avek kat kron de la ter ki al sé siècle de siècle alléluia merci seigneur Sônia 90 Criar de Moís, homem de Dieu Seigneur, tu as sido para nós um refúgio de geração em geração. Criar de Moís, homem de Deus 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 Criar de Moís 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 Amém Amém Criar de Moís 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 Aleluia! Aleluia! Grande infidélité, grande infidélité, amène! Jou après jour, tu me tiens par la foi, amène, amène, amène! Tu y as pourvu chaque jour à mes besoins, grande infidélité, amène! Toi envers moi, qui te moules, qui te moules! Grande infidélité, amène! Grande infidélité, amène! Jou après jour, tu me tiens par la foi, amène! Tu y as pourvu chaque jour à mes besoins, grande infidélité, amène! Voilà, et quand il dit que, créateur nous a, les grands en fidélité, cela veut dire, li, réte fidèle, amène, la terre entière, ta infidèle! Amène, la terre, amène, le tout contraire, amène, ce que créateur a signé avec les hommes! Amène, yon pata respecte, et bien, li même la, kenbe fidélité! Ça fait, ministère, ça a dit ouke, li anose, elekse, yon sauve, yon! Sauve des avant la fondation du monde, parce que, parol créateur, c'est oui et amène! Parol li véritable, parol li certaine, donc, l'homme pa kapab fèr, créateur, yon sorti nan plan kèl gènyen pou la terre! Donc, ou, kler sou sa, donc, de ou joen une plateforme sa, nou gon sel mission, Amène, rô merci et lui, pas ce que, li fènent des élus, des sauvez, li fènent des bénis! Voyons donc, c'est y sa, de ou joe une plateforme sa, é para agradecer o criador, primeiro, porque ele é o antes da fundação do mundo. Não é um grande, não é um grande, não é um comportamento, mas, ao contrário, ele faz um plano para vir com um bom comportamento, para vir com uma boa atitude, para vir com uma experiência com isso, para sair de um plano. É bem tracido. Então, nós vamos nos saluer a família Banabas Siray que nos salueram a família. Nós vamos nos saluer a família que o Senhor é capaz de vencer a família. Nós vamos nos saluer todos os amigos que estão conectados e que o Criador é capaz de vencer. Então, nós vamos nos saluer, Pileza, mim, desfoi, Que diz, ou passa a liru em non? Então, men, Nós esperamos que o bem, A través do serviço, Então, serviço, Isso é já, Salutation, A ou mesmo, Então, Cote, Luguei, Dei, 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 E nos salvemos famílios, e esperamos que nos retabamos. Então, nós vamos fazer a palavra. Então, nós vamos fazer com nosso bem-emer, Jérôme Rodrigue. Então, ele está sempre bem em nosso cantique. Então, ele está lá. Então, nós vamos fazer a palavra. Então, nós vamos continuar a bem. E nos salvemos famílios, e nos salvemos famílios, e nos salvemos famílios, e nos salvemos famílios, e nos salvemos famílios. E bem, rapidamente, nós vamos fazer a segunda parte, a série de lheuco de Rourjã. Cote, nós vamos ganhar a família que plaira, que vai beber, nós não passamos. A família que plaira, bom dia, bom dia, bom dia, que o Senhor capaz de viver. Amém. Bom dia, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E eu vou dizer que você está me sentindo. Você vai para o Eterno do queijo de joia. Vocês todos habitantes da terra, para o Eterno, com a joia. Vem com alegria em sua presença. Saber que o Eterno é Dieu, é o que o Eterno nos a fez. E no E appartement, nós somos son preuze e o troupeau de son pâturagem. Entrez-nos em suas portas com des lounges, em seus parvisos com des cantos. Célébrez-le, bénissez-nos, car o Eterno é bom, sa beauté dura toujours, e sabidão, e sabidão de geração em geração. Amém. 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 Aleluia. Glória a o Seigneur Jésus-Christ, o Seigneur Jésus-Christ, o Seigneur Jésus-Christ, a o Seigneur Jésus-Christ, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Rei perdendo-lí! O Senhor Jesus Cristo está cantando e abençoada. Estou a saudade? Estou a saudade da Shiraí, Estou a saudade, Estou a saudade da Shiraí. Estou a saudade. Estou a saudade quando acreditava, Amém. 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 Merci ma petite fille. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tient ferme. Alléluia. Et qui te... Vous se voilà la Sœur Marie Jenny. Sœur Marie Jenny, bonsoir, bonjour. Que les Seigneurs vous bénissent. Boa noite, sr. David, e mensagem de todos nós que nos escutem, nos escutem, nos pressionam de nosso Senhor Jesus. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Jesus me demanda de Deus, Deus 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 me demanda de Deus, O Senhor me demande d'être, um rio bem-fazente, como um reflet de seu maître, amable e complacente. Um rayon de joie, um rayon de soleil. Fui Jésus envoie, oh que l'enfant s'avère. O Senhor me demande d'être, um rayon de soleil. Um rayon de joie, um rayon de soleil. Fui Jésus envoie, oh que l'enfant s'avère. Fui Jésus envoie, oh que l'enfant s'avère. Um rayon de joie, oh que l'enfant s'avère. Amen. Amen. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Dans un pays de la gloire éternelle. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus béni nous, nous pourrons chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Amém, amém. Amém, amém. 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 Jésus-Christ, o sauveu, regna a jamais. No nosso coração, Jésus-Christ, o rei, regna a jamais. Amém. Amém. Bom, meus professores, meus frères Islô, hoje, Jésus-Lor, le sôme 3. O sôme de David à l'occasion de sa fuite, dont Absalom son fils. Ô Éternel, vos ennemis sont non plus. Quelle difficile se lève entre moi, combien qu'il dise à mon sujet, plus de sonne pour lui au frais des yeux. Mais toi, ô Éternel, tu es mon fou qui est, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête de ma voix, je crée à l'Éternel, et il me réponde de sa montagne sainte. Je me couche et je m'entends, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne prends pas l'Éternel du peuple. Je m'assieds, je te lève pas. Lève-toi éternel sur moi, mon Dieu, car tu frappes à la vue de mes élimines. Tu brises les dents de mes gens, le salut est auprès de toi, Éternel. Que ta bénédiction soit sur tout peuple. Amém. Je passe le micro à ta taille en vie. Merci, on vous remercie, la famille Carbon, que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse la grâce suprême. Bonne journée, à la prochaine. Retébranché, retéconnecté, et puis un peu de temps, on a retourné pour les suites nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Eu sou, palavra, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Amém 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 um sioconci por os que chamam sioconci e que eles são en a chair por a mão de homem. Lembrem-se que você estava em esse tempo sem Cristo privado do de cita em Israël estrange aos alianças de la promessa sem esperança e sem Deus no mundo mas agora em Jesus Cristo você que estia jadi éloignia você estava estia rapproche par o sang de Cristo car ele no pe lui ki de de non a fe que e ki a renvers de 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 sépar de de l'inimitia e anéantie par sa chair la loi des ordonans Na sua prescrição, ele queria criar em ele mesmo, com os dois, um único homem, novo, em estabelecendo a paz. Na sua prescrição, ele é reconciliado com Deus, um e outro, em um corpo, por uma cruz, em destruição, por ela, o inimigo. Na sua prescrição, ele é venu anunciar a paz para vocês, e a paz para aqueles que estavam perto. Quando, por ele, os uns e outros, nós temos acesso auprès do Péu, em um mesmo espírito. E assim, então, vocês não são mais pessoas de Deus, nem pessoas de Deus, mas vocês são concitóis de São João, da Mesa de Deus. E aí, vocês foram edificados sobre o fundamento dos apótrees e dos profetas. E aí, vocês foram edificados. Bem, que a ordem de ser para ser um templo sinto do Senhor, para terminar o capítulo 22, em Lui, você também está edificado para ser uma habitação de Deus em Espírito. Amém. 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 De todos nos ennemis, e sei que ela não é a paz, sombra como a tênue, e nos livrarão, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Então, esperamos que o Rodrigo não vai falar, mas ele vai falar com a esperança e a verdadeira, e a kota ele vai continuar bem. E notaman, nós aprendemos na meditação e a parola. Nós vamos lembrar que nós vamos te apresentar como funcionar os 5 dons de ministérios. Então, nós vamos fazer capítulo 4 para mostrar que é importante para 5 ministérios establidos que nós capazes de conduzir os eleitos. Então, 5 ministérios, apôtre, profete, evangelista, pastor e docteiro, são para o bom perfeccionamento, para o perfeccionamento dos sains. Então, para o eleitos, nós somos eleitos, nós somos eleitos, nós somos eleitos, mas nós vamos nos ganarmos de dons de ministérios que nos empurraçamos. Então, isso é que nós vamos fazer parte de nós, como pastor e docteiro, então nós vamos nos empurraçamos. Então, nós vamos nos empurraçamos. Então, nós vamos nos empurraçamos. Sa ou deja e. Ben, vim rappeleu sa ou pouco e. Vim rappeleu sa ou deja e. Sa veut dire, l'Evangile, c'est toute yon répétition. Donc, pou m'rappeleu. Donc, c'est pour ça les 5 dons de ministère existent. E, notamment, nou vle que aide ou compren rôl chak dons a yon. E, chak emisyon, spesyalman, nan servida dorasyon, nou vle ke, ou menm kapsu nou, ou pa perdi etude la. Important. Etude la l'met fete nan 15 minute, donc nou fete tout sak depan de nou pou nou rezume l'bou. Donc, pou konen ki rôl yon apotre e ki rôl yon profet wap gen etudio e diferaman e chak le nou aveko e nan prezante ki rôl yon apotre. Anjodi anouk al dou ki rôl yon apotre. E, don lot etude wap konen ki rôl yon profet. Non lot etude wap konen ki rôl yon evangeliste. etan. E, non lot etude wap konen ki rôl yon pasteur ki e ki rôl yon dokteur. Sete enteresan. Suiv, nou gen anpil bien eme ki nou pa men nou pa jan mou e yon jan mou konen yon ki konekte at minister sa. E majorite dan nou e ki sou platform nan e gen de bien de me ou e ki embrase minister ki nou pa konen yon. Don, nou rôl yon rôl yon a traver mesaj asur le zon. Don, gen anpil moun ki tende la soeur Bernadette Mathurin. Donc, se sur les ondes. Se ne tende la fami Patrice Saint-Just e sur les ondes. E se ne tende la fami kepler e sur les ondes. Yo alé sur les ondes, yo joen mesaj la. Se ne tende la fami Carbon e sur les ondes. Ainsi de suite, nou plen bien eme ke nou renkontre sur les ondes nan diver peyi. Nes pa? Don, gen anpil nan yo ki mande pou yo rentre sou platform. Don, nou pa gen ase de tan. Don, bien eme ke nou ouwe ki sou platform. se de bien eme nou e nou instuitet nou ansambl pou remette ou servis la. Nou instruit nou ansambl e pui nou prezento servis ouwe nou gen avek ou les mercredi ou la priya pou le monde les dimanche et servis servis de rachet de lourange et le vendredi pou le livre ou den livre donc se de bien eme ke nou deja planifye yon kon sa lot ap fe pou comprenn sa ve de si nan preyon lot bien eme meten dan program nan la dop fond ta retou ne e pa gen ase de place men nou chak konekte ansam wap jwenn vide yo yo donk ou ka we yon kon ki le lot pale chante et sa pa gen yon kap di lot chante nan preche nan pale nan nan nou chak konen rol nou nan program nan donc ministem se toujou kon sa se antre nou ki konstrui travay la e nou fè l'ansam la li difisil pou bien eme yo kompran sa donk se pa yon post de politik se pon post ki gen yon benefis yon ab yon lot la pa yon min se sa pa kon sa nou fè tou pou la gloire de notre kreateur tou pou la gloire de notre kreateur donk mou kompran gen pil lot minister gen pil bagay ki diskute la dan yo men minister sa osi semp sa fe ke il e vre ke ou ta reme e fe parti yon men nou pa gen ase de plas pou sa men nou souwete kon beni lo ap koute servis la ou kompran donk chak bien eme ki nan korwa gon risponsabilite gen nan nou ki pou distribuye parol la ou men mou la pou koute pou tend donk se la men chos men esprit pa gen yon ki beni pase yon lot mswete ou bien kompran e deklarasyon nou tare men cite en douze apotre kite alor kite disip nan premye tan epi ki vin apotre nan dezyem tan te genyen avek messia douze disiple disiple sinfi eleve donk 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 si salari ou kompran pa genyen orguez spesyalman dan le ministère donk nou pase de disip nou grandi yon ak lot et epi 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 eksperimente san ap fèr kon yon an mezur pou nou ankouraje lot yo donk le seigneur jesu kris pat jisteman pren apot yo epi ldi yo se apot san yo pa suiv yon informasyon e formasyon nan men messia teke douze disip sayo e sinon konsulte mati chapitre 10 2 a 4 donk la ba ou la montre ou le douze e disip la e sou konsulte ma ma 3 16 19 la montre ou disip yo konsulte luk chapitre 6 14 16 exusez mwen zan mimio donk gantit tous topiti donk la ba ou douze disip yo sou konsulte e plus lot dokum nan le livre de liv ki se la bib la ba ou douze disip yo men nou ta rem cite yon cite yo se an promye lieu nou te genyen pierre kom yon nan disip yo andre nou te genyen jac jan filip e bar telemi nou te genyen toma nou te genyen matye e nou te gen jac e nou te genyen e lebe lebe donk ou kapable jwenni gen sou lop nan ki se tade e sa yore le simon le zelop nes pa donk et mwen si te yon pou raison epi onziyèm man nou te gen yon simon epi gen plus simon men e se jude ki se yon kanan e donk ki tre important pou kapable a fete diférens la epi denye a disip la cete juda mwen le foun mis au point pou tout bien eme kap kouté e douze apotre sayo se des sauve nou toujou tende ma pale du des sauve se des elekte des beni men men majorite dan nou konen genyon ki perdu sou ap suy minister sa nan dè ou nan pa genyon nan disip yo ki de deklare apot ki perdu apet di yon grand gam leve la se sa ki yon pasteur yon pasteur se li la pou pastore ou pou di ou sa ki manke a jance la kayou et pou pou mwen man pose kestyon gade pou ki sa e sal di paske majorite moun se yo di gen yon tel ke juda majorite nan nou di le perdu bon sou ap suivon en ou ap konstate ke mwen sorti depui dan lansyen kontra pou ne montre ki plan ke ki te genyen sou la vi chak disipyo ki pral deklare apot apre donk pa gen yon ki perdu nan sans ke kreator a pa genyen nan memwale d'un manye ou di nout donk se yon gen yon ki rejete et pui jan la religion di li pral nan lan fer li pral boule nou kagade gyon seri de mesaj mwen pa preche nou konstate mwen pa preche yo yon kitel selman pou la religion la religion pa telman gen mesaj yo gen yon pou yon pale palan pil etc men men pag gen yon yon de fondasyon vreman moun yon apren donk juda si denye apot la wap jwen nan wichech ou dok yon toujou cite pierre an premier e vi judan denye dok pag yon ki perdu bon li yon texpo pou kapab la gen ne bu de samad dila an nou gade dan jan chapitra 6 jan chapitra 6 an nou gade le passage le passage 70 messia feyon déclarasyon li di apre e apot yo alo disipyo te vin genye difikulite pou yo te kompran messia géneralman tout moun konen le nan pali de messia nou pali de yon etre ki si la toute puissance le kréateur du sel de la terre nan yon epok ki te pra la fom de nom ki te manifest en chair pas ke le de gong mission pou te bin rappelin plan plan kel te gen pou nou depi dan l eternite yo ben ben kap di fred david bayon tekst pou sa mga pas tout jou ni abo tekst men wui se kréateur ki se yon esprit esprit des esprit yon esprit paka touche lou paka manyen yon esprit moun paka wel ekzamp an di parol kapsat nan bouchou an di son esprit sa be di ou tan de parol le parol la lan sel fe e fe men ki moun ki wel ki moun ki we parol la tout un puissans sa fe bom kouri vit man fe miso pon sa gen biene mek si ou atache a minister sa fo pa vasye fo pa vasye vasye nan ki sa ou tan de batis ou tan de adventis ou tan de temwen je ou nan nan ki sa bou kwen nan lor son elu ou son elekte ou sove ou gon but ou gon konviksyon ou prima bord ou besye konen ke ou son sove et pui premier bagay ou besye konen ou besye konen ou son moun ki elu pa gen dout la dan ok fo komanse kompren sa ou son elu ou son sove ou son beni kelke soa vanze mare mwete beni kelke soa vanze mare mwete sove kelke soa vanze mare mwete yon yon destine a la vi eternel ok donc si m koute si m gade male sou internet la la epi m tan de yon moun sa pa fete de mwen pral koute ou pral pran sa ou pral di paske mwen ren kont ke ou son vacye la religion se yon ka di kek bagay ki bon men yon pa gen yon linye ou ka we yon jou yon chante yon yon chante yon yon nan lo koute minister sa donk sou son sove ou son beni ou doue kwe la den ou se yon beni pa gen an yon ki kapab rive ou an absens kreater rye doutre mwete konfiyan e mw kwele konsa sa se moun kap su minister sa donk ou pa la pou koute ni batis adventis temwen jou ou va ou pa la pou mache nan ve de nui jen karan jou karan jou de jen kras tet satan dop lop tan de mesaj sa fok gon lin sa fe nou pa ampil nan monde la nou pa ampil fok fok gen konviksyon ou lop nan ve nan ve de nu de delivran jen de delivran pou pou foto pou kapab delivre nou pa nan bagay kon sa swap swiv nou de moun kire metan din etc men depi ou adere a minister sa fok kon konviksyon ou panan yap fem yap voye fem wè epi ou mèm se pou swap machin nan jen ou mèm mèm yap li som de ye ou mwap li som de nou panan bagay kon sa pou konprenn sa be di fok kon konviksyon pou konprenn ministère sa ou son eliu son eliu son beni ou son beni vase marie ainsi de suite donc nou di ke pagay yon nan disip ke le se le messi ke ensegye ki perdu em dil em redil yon nan tekst ki konfirme sa konm ba yon tekst de kon yon tekst de base men sou li sou abone ak nou syo le zon dro pou tout etude sa yo perdu a pa perdu etc dok sa va ide ou granti nan nan jan chapitro 6 66 a 70 le disip yo vin gen dout sou sa senye messi ya pan senye a tel pon yo di messi ya parol sa yo abdila men jak mwen parol sa abdila yo parol sa yo di yo mw che parol sa yo di diroui me ki moun ki pral koutel aloske sa ve dire disip yo te ven pat kwe an apotel apotel yon te yon mouman yon 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 nan karakteristik apotel yon yon te gen defayans yon nan biblan le yon apotel yon apotel ou ou bien profet ou bien evangelist pasteur ou bien dokteur li gen defayans li febles li li febles li sa fe yon vre pasteur yon vre apotel lel kon febles li li fe moun ki bo koutel kon febles la pou prekosyon apotel yon fe sa yon montre koutel febles la ou mèm kapsuiv ou kon febles la se jist pou prekosyon ou pa kache febles ou le ou se pasteur ou se apotel ou se pofet etc ou bay point pas kon febles kan men kelke par mbav lo ap tan de minister sa pou panse dok tout bagay ok donk sedes de moun ki pa fe renon nou gen defayans nou malgren se de sove malgren se de zelikte malgren se de destine a la vie eternel esko la ok mètna mèse yo vin gen dout ok kon se eleve yo yo poko yo poko deklare apotel pou yo pren responsabilite yo de mèm gen des elekte ki pou pren responsabilite yo dok yo gen dout sa pa ve dire ka ou pa moun elekte ou pa gen ou pa moun elu men disip yo te gen dout epi le se nyen remesi a di des mou man plizyer de se dici se gretirer sa ve dire yo pat kontan avek mè si a sal tab di tan kou sam di lam deklare un gro zin un gro problem lem di tout apotio se de sove e nou leve nou apren ke ge yon ge be dju e vou vid non ministè ki dou non e se sa mèm ou bezo tende ou pa bezo tendon bagay ki monotone kap dou yon bagay mè et pui ki pa apren nou re ok donc ou konfirme et pui avance avec détermination di gen disipio ki ale me ki toujou rete elu yo kite minister kris la me puske depi dan l'eternite gon plan pou yo sa se febles yo sa pa ve dire yo pa sove ou ta di bon moun sa yo kale kom disipio perdi non yo pa perdi gon plan plan deja trase kreatorite fidel d'eternite en eternite esko kompren esko la ok gon va le kale e gon va le krete epui yo di il nan l'air plu avek lui sa be di yo kampe yo pa dan minister la sa fe mien de bien eme le fe jou minister la yo kontan yo rejoui men kon ya gen gro van nou pran sou wout la gen bagay ke yo vre ke yo te la kaya yo ke mbre mwen men kom yo ki gen le don pasteur et dokteur ki pran anseye yo dok mbre retire l mbre kampan fas le dok yo pap dak wèm yo pran le yo pran le eske yo perdi pou sa non yo gen dro pa trouvé dimensyon pie an genye ki te rete au pie du senyer minister ki pa genye yon asurans tout machin asuré lel frape pou repare eme apli fote rezon nou men ki gen yon kreatel ki ba nou asurans eternel mba kompren zan nou avède yo tout moun ki jwenn ministem mbe ni yon bleni lot e nou rassuré ke ke nou se den zelik te den sove metan gon paket ki ale metan gon res gon patik rete e le senyer di messia di li di li di o douz douz ki terite li di men pou ki sa nou men nou parle tou pou nou pa suiv lot yo li pose yon kese li ateste determinasyon yo ke de mesaj mwen breche e pa se moun kon gen kè kontan la dan moun kon gen moun kap fache gen moun gif rale mwen fel men paske lò nan yon fok kwen an sa o yye sou se batis se pou kwen batis ou pa kwen batis ou pa kwen adventis adventis se pou kwen adventis ou se katolik kwen katolik mwen son destine a la vie eternel tout moun ki rassemble av mwen se son destine a la vie eternel se kwen kwen se pan ou batis ou adventis ou temre jo ou va ou ou potetet ou ale ge mirat nou pas sevi kwen sa ou pak kwen kwen sa ok ou pak kwen kwen men dan messia di e nou le douze ne voule vou pa osi vou an ale douze kwen kwen douze sa ou en cite ya te gen plus disiple me te gen spesial man le douze ke le seigneur jesu kwen prépare pou te déklare ou apoutre maintenant pierre prend la parole lui répond il dit seigneur a qui irions nous et puis pierre rempli de l'esprit il répond il dit tu as les paroles amen de la vie éternelle non sa bagen du riz sos pra legume la son bagay nan tu as le paroles de la vie éternelle la la conviksyon se ou ki souse de vi an se ou la vi eternel la ki kote pou nou ale mba nan moun pou tout ti gyan dan pou disparate mgon nou disparate men sa papa peche mgon linye pasko pasko disparate epui mbrel chanje linye kem gen bomba nou yon moun lel jwena avek mwen ki sal di mba lil paske li avek mwen toujou se la sœur Bernadette Maxurin sœur Bernadette Maxurin sète yon evangeliste chase diab alan jwenn vey de nuy karanjou menan temwanyaje li dim li pa chanm vive la pe depil met tet nan dormi diab ap batay ave jan nou kon di la ab mar vel ou kon pren atake l sou tout form lel jwenn ministère sur lezon premier jwenn l tan de ministère li trouble kon fü gen pel moun ki relem men moun kon chwazi relon moun bak tou g moun ki imel mwen moun chwazi moun yon bak ebi nan chwazi rele paske li jwenn nime ou telefon nan sur lezon moun rele bak ebi ldi mse pasteur david mwen di wii se mwen men kon l'evanjil wap preche nan tan don premye fwa an dezem fwa m kon fü men pa liye evanjilis men trouble diaba gouj diaba do sa mab di la konfirme li temou an yel pek mba ou yon moun kem kon yon la dan yon li kontinu etan dem lel kontinu etan de nan tande mesaj yo lel pra dormi lel pra travay paske mesaj yo lansi avek yon yon dimansyon parol yo pa lansi lag dis lag dat yo lansi ak dimansyon e fok yo fe e fe e ap jwenn moun pou yo jwenn nan elekte pou jwenn nan pou fe te kravay la epi konsa lel n pale an apatid li di men ki mach as suiv pou moun vive de mesaj sa alor kem pap di sur le zon moun de kap ap di li moun pad di pou rezon pou la le habite Boston epi moun bal mach as suiv la epi lap 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 mach ni ou bien bos pou kondwi pre de 4 6 et tan vini rekonet minister la ave di moun kap pale a tout moun dare men wem bam lam men kelkonk pou rezon pou lot kon apil moun dare men fe sa epi pou rezon pou lot li vini epi moun dil men sa pou fe lel fin bam temwanyaj i montre moun dil se kon sa moun te ye tou lem te dan la religion mjen jene mgen diap kap persekuiti mnen dormi le 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 fam de jib tout tip de bet ma renkontre me koun ya lel vin gen kone sans vre parol la mabandon ne la religion abandon de la religion son ta de bagay ke yon dou fe men ou pa jem delivre ou pa jem libere yon do al nan jene men diap tou persekuiti ou vre de nu diap pa persekuiti ou ou al nan karant jou kras et diap la ane lot ane diap la pare dok le minister la le bin an kreater konfirme minister la nan mwen epi mwen sub linye epi se dormi manje ronfle di kreater a mersi sa selman mwen fek et tout moun ki jona vem lor sub minister la dok se pa tandel se yon dok gon kon kon déterminasyon pou pren dok se ben adet liberé un fwa pou tout un fwa pou tout manje dormi ronfle travaye bi disenye a mersi sa selman tan dotre ki liberé a travé minister sa tan dotre ki mwen pap bay lel fin delivre dimansyon pou l pren pou kon ki salde ofrim se bernadette mature ban di sa pou jodia pou l'histro et pou la verite sa ve dire lelvin konstate diab pap persekuité li pap trouble li senti ke li komanse a jense a realite di di lap supporte minister sa pou nan tombe don lot aksyon ton wal sezi di di tout sa minister sa bezon la se bernadette mature mba di le rich bon mba kon en tout pas ke mba kon en lan bal budger sa ve di mba ka fe mantis ou pou minister sa ale pilon e gen le lot mba sité mdi lan ben mwen pren note men pour le moment le sa le bezon yon fes santil mad ou sa an ou jou jamen pren yon pen nan mel yon moun ki promet ou sa ve dir li wè ki minister se pa minister yon goud nou donk nite ka dil ma beze 50 mil dolar nite kan dil ma beze 100 mil dolar yon moun ki ofri yon sa depan men eske se rol pastor eske le moun nan ben il delivre mwen gen pou mpren yon bagay an retou nan mel eske se sa ou edif ros minister sa nab an ou plizye bien eme ki delivre mba minister sa dok mba nou sa pou nou kompren ke minister sa pa yon jwet se pa yon minister ou ou mwen nan zye pa ou e son komman de kote brale etc men sa kifo kan riflechi konsa se yo yo apren nou depovi non minister fò bay korb fò fè de sakrifis minister sa men diferans minister sa pa gen ok sakrifis si mdou lom mou nou frim se mwen lrele se mwen pasteur sa ve di si mbran kob la gen moun pap kon men mgen avèm gen bay pap kon sa devy mbran kob mwen la men eske se mission sa ve di mbran sorti de vre mission sa ve dir mini se sa ou pa ka jwè avèl mba ka fe sa mdeli sou remwen mwen fok kon lot delivre donk mba ou sa selman ak yon moun konen ou fe eksperyans avèl e ligen doade la parol di kavin disi si il te fe promes la vre kse ti ok ok menan le seigneur messia testé discipul di men nou mèm les douze pri sa nou parle pierre rempli de l'esprit di tu as les paroles de la vie éternelle ok menan et pierre dit nous avons cru et nous avons connu que tu es le christ le saint du créateur le saint c'est l'homme sans péché l'homme propre la l'homme ki gèyen le sang immaculère l'homme kem ka konfie la vim la vie spirituel mèm i di mwen kwe et nou konè se ou yè messia réponde la pale avek le douze le douze le douze le douze i di messia réponde di nes pa moi kouté 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 nes pa moi ki vous e choisi ou e se verbe ici ici le verbe choisir ou pas se composer ave dire c'est pas un choix ki fete dans un jour non se yon choix ki fete ou mwen wap gade choix choix humen choix fizik la non messia messia pala la palais de choix electe des avant la fondation du monde nes pa moi ki vous e choisi virgul fule douze meson ka kompren ou messia choisi electe ou epui lom praldi genyon la da ou perdi lom praldi messia kelo bak kontsak messia messia se la tout puisans manifesté en chair un timothée 3 16 c'est le créateur manifesté en chair d'une d'une manière mystérieuse nan si le monde et pou le choisi ou ou reconnaître l'histoire choisie epui demain pou perdi bon ma comprenne ça sof ke li di le de vous et un demon pou moun kap koute minister david la le di le de vous et un demon so 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 avec les yeux de la religion ou apou di abaka etc nan nou dou demon di ab satan c'est la chair humaine c'est l'esprit de la chair sa veut dire disipio kon ganyen l'esprit de la chair ki enveloppe yo tel ke pierre le pierre vin tende ke mission le seigneur jesu christ li pral ganyen pou crucifie et li pral bakli e fel soufri li di non parle a jerusalem parle et puis le seigneur jesu christ di pierre satan satan sa veut dire satan pierre sorti de l'esprit de l'esprit mission la chair enveloppe pierre la chair l'esprit de la chair pierre oue souffrance la le plan destiné des avant la fondation du monde pierre pas ça dit satan retire toi dis sot cro la il dit satan animé la c'est son animation de la chair mais pas de l'esprit voyons donc il dit ainsi de suite juda te gon mission pou livrer c'est ton plan c'est ton baga qui fait au hasard juda comment ou pense juda yon etre humen gen pou vro pou livrer messia men fote a reflé son non minister kap refléchi men fote a refléchi fote a discerne koman yon etre osi puissant yon sep om gen pou vro pou livrer son plan li son plan ki trase fote sa fe juda se yon plan trase fote se juda fe sa juda disip deklare apotre fote se li mbrel kito pou nou kap pri me mab dou bagay apotio la bib montre autorite yon no no kito piso yon apotio animé de l esprit koman autorite a osi osi fote osi puissant no kaba o plige a nop pire nop pran jean nop pran pol ou ta negu fe osi yon bagay ekstra ordinair me sepate la perso de pol la perso de pierre me sete l esprit manifesté an e aïe 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 me an men tan yon gen autorite me yon defay ans yon yon febles yon pou rekonet sa e pa pierre te deklari febles devan messia messia re le satan sa ve dir le ou se yon yon perso détermine ki animé par ki atire par se don yon nan don yon ou ge febles e lor se leader fò pa pe deklari febles la pa bay moun menti dil febles la ou dimoun yon febles la ok e pou yon 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 febles la ou kompren fò yon 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 febles la se kon son kor fonksyon don disip alor apoti yon yon inspirasyo yon yon inspiray du kreatyr me non solman sa yon 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 soufransyo tout parmi soufransyo atraver yon 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 Determinacion Então, meus peri E o lote E o comprena Realite Que Dão sa e o Se ganha pou e o defe Jodi a o comprena En quelque sorte Kisa ki E o apotre E o apotre, retom apotre Na Romên chapitre 1129 O don E li pa ka on don jodi De menl pa don ankon Don sa yo Ou pa ka anlve don Ok? Ou pa ka anlve don Don, pa kont Eben, lor moun souve osi Ou son beni Pange persone moun sou la ter Ata ou mem Ou pa ka anlve l Bezen kon sa Men sou pa an bon minister Pou dou sa Kaprecho Fable Kaprecho Prosperite Ou ta de chos Etc Sam pa ekate Tra Vayge la Jange kob Mwen mem Nkwena sa yo Men dan le kad Spirituel Fokone fonksyon Epi tou Yon apot Yon profet Yon Evangeliste Yon pasteur Yon pasteur Yon dokteur Gen de benediksyon Ki akompanye yo Pasteur sa yo Pase gen vre Gen foto Lorson Apot pou m konklu Ou douwe kwen Ou douwe kwe sa Ko rive O somme Pou m fete Pou m fete job Ou toujou Pou kwen 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 O somme Pase kwen 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 k ou son benin, e pou fe rolou, pou pa ka metrize sa, kim mounoun pral preche la, dim non, pa rol yo, ap toujou gen, sans sayo nou gen la a yo, de pasteur, ki kite responsabilite pal, responsabilite dan spirituel yo, se den chos spirituel, de pasteur, ou pa la pou mapenstui moun, koman pou fe sex, e pa job pasteur, koman pou gjeri ko bu, non, se pou, se pou gong kou, l'ekol la, l'pong kou kontabilite, pou fe, deba yo pa rentre la dan, ke le seigneur benin, ke le seigneur encourage no, donc m'espérez ke, nou te benin a traver, e enseignement sur les apotres, e nou valgon lot enseignement sur, les prophètes, ou e débranché, e pu, e nap tou ne pou nou kapab, et prier pour nous terminer, et débranché la tonne, « Pendant les jours, suisschant." am tOU", toulon la, « host to dievfeuา mash, am toudrani l barrier, am faiblis, am fait » am deliberatelykou Amém. 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 abonné a página para fazer um mensagem e eu não havia consultado no YouTube, no Instagram, no Twitter e não havia consultado no YouTube, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram e não havia consultado no YouTube, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram e não havia consultado no YouTube, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram e não havia consultado no YouTube, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram e não havia consultado no Facebook, no Instagram, no Instagram e chac nasce indistintamente ou vai acompanhar chac gouverneum se la yu qui é emprison se la yu qui frustre qui pôr tes âmes jen ou te fêl pou pou pol ou te desarmê li totalman ou te bá yom misyon yampil ladan yu ki gen yom misyon, ki gen temwanyaj ou a fê sa autant manke, autant fixe e ke non kapab glorifye yon priyo pou maladyo si la yu ki abandonne dan des opito ki pagen persone yap ton prezansou yap ton konsolasyon kou gen pou yu avek yu ek zé ate yu pou la pli gan gloua ou de ton per nou priyo pou le mond antien spesyalman peyi da iti kontidue parley parley pou peyi sa et no esperey yon le li va yon nation koum toulé toutes les autres nations pou la pli gan gloua ou de ton per nou priyo adorez-vous adorez-vous dans le nom le plus grand nom de la terre le seigneur jésus christ a toi la gloire l'honneur la puissance au siècle des siècles koum toulé merci à vous qui vous écoutez à travers radio debout 13 8 tv c'est un privilège vous rencontrer et de vous rencontrer et de vous rencontrer et la semaine prochaine que les seigneurs vous bénisse a bientôt bye bye tout le monde mourez et vive à toi j'ai si faut toujours je l'ai trouvé je l'ai trouvé le beau le le